O baile da aldeia, cantou e cantou Chegou a morrer e logo deixou Aos nove primeiros, chegou a atenção Escapou o baile e o sangue chão O melhor livro que eu chamo a chegar O meu lar, o meu futuro É o que quis mostrar Foi o que vou, ai, ai, ai A nossa lindou, a nossa lindou É o tempo do leite que a parede O baile da aldeia, cantou e logo deixou Pois é só tudo, é que não pode mais